Um novo recurso para diagnosticar a Covid-19. Comercializados em farmácias e empresas autorizadas, os testes poderão ser feitos em casa, pelo paciente e sem a ajuda de um profissional da saúde. O resultado sai em cerca de 15 minutos e o preço médio é de R$ 70. O autoteste se assemelha muito ao teste de antígeno que é feito hoje já nos laboratórios, farmácias ou até na rede pública de saúde. Ele se trata de uma coleta de uma secreção nasal com um cotonete mais fino que o cotonete usado hoje no sistema de saúde. Então a pessoa compra e hoje já tem disponível nas farmácias ou em distribuidores de medicamentos devidamente autorizados pela Anvisa. Se você tem dúvidas se o autoteste é válido ou não, entre lá no site da Anvisa que tem a lista dos aprovados, porque a gente já tem também notícias de testes falsificados de autotestes. Então o autoteste, tu vai pegar lá um cotonete que vem no kit, tu vai introduzir em uma das narinas até uma certa altura e isso está tudo nas instruções do autoteste. E aí tu vai levar para a régua de leitura do autoteste, que é essa, vai esfregar esse cotonete que tu fez a introdução no nariz no local adequado, dependendo do tipo de teste, você vai ter que ler a instrução, saber onde coloca. E aí aqui tem os marcadores de controle e de teste. O resultado, ele vai dar positivo, sempre se o controle aparecer uma lista vermelha, então isso mostra que o teste foi válido, por exemplo, vai aparecer um traço vermelho, assim, mostrando que o controle, que a amostra foi adequada. E o resultado do teste, se aparecer a linha vermelha aqui também, é porque a pessoa está com anticorpos ou está com o vírus do Covid. O teste é um auxiliar do diagnóstico. Ele vem para ajudar a antecipar o isolamento, caso se confirme a presença do vírus no corpo. O autoteste, ele pode ser feito tanto para pacientes com sintomas, como para pacientes com contato com pacientes confirmados de Covid. Vai depender ali, se tu é um contato, tu vai fazer após o quinto dia de confirmação do teu contato. Se tu tem sintomas, tu pode fazer do primeiro ao sétimo dia. Mas aí a gente repete, em caso de positivo, já é bom tu fazer o isolamento, tu já comunicar os teus contatos à tua família e já tentar fazer o isolamento, mas também confirmar esse teste na rede pública de saúde, porque o autoteste, ele não está sendo contabilizado nas estatísticas. Então, a orientação do Ministério da Saúde é, fez o autoteste, deu positivo, procure um posto de saúde. Sempre lembrando que a sintomatologia, ela é soberana. Claro que em casos graves, já de falta de ar, de saturação baixa, não é nem recomendado fazer o autoteste, vá procurar um serviço de saúde. Mas em caso de sintomas leves, só como tosse, como febre, se você tem disponibilidade, faça o autoteste. Dando positivo, já comece seu isolamento, mas também, dentro do possível, procure uma unidade de saúde para fazer a notificação ao Ministério da Saúde com a confirmação de um teste profissional. Legenda Adriana Zanotto